Foi devagarinho, verde e macio Meu coração já virou o céu Entre nuvens quentes, fiquei sozinho Pensar em ti, ti, joguei no... Vem me dar calor, vem me dar calor Tô aqui esperando você chegar Eu assisto você na televisão, galera Quero me envolver nessa lua Dança e na lua mansa te namorar E mexe, mexe mais, mexe, mexe mais Figura nessa cintura É o bom, mexe mais, mexe mais Então acho que não saudade dessa cidade Ponto seguro, ainda me lembro de você E mexe, mexe mais, mexe, mexe mais Figura nessa cintura É o bom, mexe mais, mexe mais Lembra essa esquina Aú Me dá de pouco seguro, ainda me lembro de você Foi devagarinho, quero ver Foi devagarinho, verde e macio Meu coração refirou o céu Entre nuvens quentes, fiquei sozinho Pensar em ti, 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 joguei no... Vem me dar calor, vem me dar calor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa lua Quero me envolver nessa lua Dança e na lua mansa Atenção, sarauzinho, quero ver você E mexe, mexe mais, mexe mais, mexe, mexe amor Figura nessa cintura E mexe, mexe mais, mexe, mexe amor Lembra essas que dão saudade Dessa cidade Ponto seguro, ainda me lembro de você E mexe, mexe mais, mexe, mexe amor Que mexe, mexe mais, mexe mais, mexe, mexe amor Ouro, um anel de tesouro Vem da peda do mar, da peda do mar Da peda do mar, olha aí, olha aí Ouro Afetado, afetado, uma rola e olha O ouro, um papel de tesouro Feita a ofenda do mar Que gostou! Baste palmas, essa sarauzinha misturando forró Feita a miséria Canta comigo, vai! Um beijo ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Então vejo você Quem sabe o dia Inesperado Que traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinado Grande homem, respeita esse cara Tentando te esquecer Mas eu tô tentando Correr atrás Não é demais Se é por você, vem, vem! Eu hoje liguei Ah, discutei A nossa canção Outra vez Jorei Na hora lembrei Do que por você já passei Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando a resposta Que eu já sei E se eu sei Por que que eu fiz Peito bom Ai, ai, ai Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha Que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora eu sei por que Eu tento te pegar meu coração Você não quer saber E diz que não Parece que eu magno te quer E mais, se tiver uma mulher Pra que continuar a agir assim? Hoje eu vou separar pra entender Que tudo escuta pra você Eu tento te pegar meu coração Você não quer saber E diz que não Parece que eu magno te quer E mais, se tiver uma mulher Pra que continuar a agir assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia eu vou separar pra entender Pra você De manhã Sem te ver Sinto um vazio em mim Por favor, me diz Aonde está você Não tem explicação Viver longe de alguém Que é meu céu e estrela E nunca pensei Viver apaixonado assim Mesmo na solidão Eu não aguento mais a dor que está Sarãozinho é de vocês! Nada, nada mais Para você de mim Não vou desistir Nada, nada mais Preparar você de mim Não vou desistir E aí, JP! Sei que tudo vai mudar Quando eu te encontrar Nem o fogo pra acender Nem o fogo pra acender Meu amor, seu amor O nosso amor Nada, nada mais Preparar você de mim Não vou desistir Nada, nada mais Preparar você de mim Tudo vai mudar Tudo vai mudar Quando eu te encontrar Meu coração Nem o fogo pra acender Nem o fogo pra acender Meu amor, seu amor O nosso amor Não vou desistir Nada, nada mais Preparar você de mim Não vou desistir Nada, nada mais Preparar você de mim Não vou desistir Pois é, JP! Se via com o coração fechado O medo da tristeza do passado Tanto no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra um açaí Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti, sarauzinho Quando menos esperava o teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Chamando pra deitar Morrendo de saudade te encontrei no meu lugar Teu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo, ah, mas quem diria Meu amor Perdi o sentimento do meu coração Outra vez Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo, ah, mas quem diria Meu amor Traga o sentimento do meu coração Veio pra cama de vez com a solidão Compreendente Eu amo É o amor De repente eu me entreguei Então lutei, não resisti Quando menos estirava o teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Espalhado pelo ar Espalhado pelo ar Espalhado pelo ar Chamando pra deitar E morrendo de saudade te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo, ah, mas quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Esse sentimento do meu coração Veio pra cama de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor É o amor É o amor Aí ele não cantou a música do meu pai ainda Só maior, só maior Só maior Pode ser, meu pai Só maior, só maior Vai, meu É Mário, é É Mário, é Pedrada, então Eu vou cantar essa música pro meu pai, Dum É a braba de uma doze Dum, deixa eu falar aqui rapidinho, rapidinho Dum, deixa eu falar Deixa eu falar aqui rapidinho, deixa eu falar rapidinho Ô, Dum, Dum Você é o cara E no dia que eu falei Que ia desistir de cantar na minha vida Falou que ia me bater Graças a Deus você falou, viu E a partir desse dia Eu falei que não ia mais desistir Eu te amo Você é foda De verdade Então vou cantar essa música pra você, ó Só maior, vai Só maior, vai Aqui, ó Sentindo Que você vai causar Do peito De quem viveu só pra chamar É sempre assim Quanto mais a dor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Vou tentar ser feliz Se você é Quando é forte vai sofrer Já vou aí Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar Que saudade Sentindo Que você ia me deixar Eu fui Me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer me beijar Eu te ligo, mas Vou tentar amenizar A dor que você vai causar Você é especial demais pra gente, cara De quem viveu só pra te amar É sempre assim Quanto mais a dor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Quando é forte vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade é Quanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar Que saudade Que saudade Que saudade é Que saudade é Que saudade vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que saudade Que saudade é Quanto eu fiz pra ter você Que o que me resta é chorar Que saudade Que saudade é Que saudade é Que saudade é Eu te amo, porra Você é foda Faz barulho pra Dun aí, velho Faz barulho pra Dun, gente Barulho pra Dun Dun, você é foda Cadê Cris? Esse sarauzinho aqui Com certeza não iria acontecer Dessa forma É verdade Se Dun não estivesse em frente É verdade, meu irmão O cara é fã Ah, tá bom E é meu pai É nosso pai Qualquer bacharel Basta, né? Bacharel Eu sei Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Sonhava que só Morava o luar E as nuvens do céu Beijava azul do mar Solta o pago Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais E sabe, canta aí Te amo e não tem jeito Te amo Meu amor Menina Te amo E não tem jeito Você me assina Te amar é bom demais Menina Bora Também Eu tô pro bronzeado Ganhei Me fez o assanhado Fiquei Dozinho arrepiado Parei Seu bebê acanhado Cansei Doce rostinho colado Olhei Um bom arrebitado Docei Perfume importado Também E a sua seu namorado JP Bora Quando eu vi Quando eu vi Quando eu vi Me amarrei Eu sonhava com o sol O teu sorriso sonhei Namorava no ar E as nuvens do céu Beijava Santo pagode Meu amor Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Você é você Deus a linda do amor Toma conta Sem estresse Sem estresse O destino traçou Pra nunca mais Com o fim Quero ouvir Te amo e não tem jeito Você é minha destina Te amar é bom demais Menina Vamos que vamos Te amo e não tem jeito Você é minha destina Te amar é bom demais Menina Cansei 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 Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é Deus Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Eu te perdi de ver Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Eu te perdi de ver Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou morrer Estimbo meu suor no teu cabelo Me beija com um jeito tão fácil Eu fico louco alto e vendo espelho Me beijo com o sabor gostoso de hortelã E assim eu vou alô Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito Amante, amor, amiga Quem sabe assim você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda a dor Eu sei Eu sei Te desejo de cara, te amo E assumo o que é pra valer Pra paz no meu interior Eu sei Eu sei Eu sei Te amo Eu posso cantar outra música Eu sei Que é tanta emoção Que é tanta emoção Que pode o coração Que o desejo inflama E assim Em cada relação Me prendo em tuas mãos Quando estamos na cama Quando estamos na cama Quando estamos na cama Quero toda a dor Você pode tudo Você pode tudo E desejo inflama E assim Em cada relação Entre ele e suas mãos Quando estamos na cama Meu amor Eu agradeço a Deus por existir você O fazer a ser Quem tá apaixonado Ele vai cantar comigo Eu sei de mim O que seria amar E Tenha a tua voz Tenha a sua voz O que entre nós Você É teu sonho De amor E verdade E verdade Você É o resumo da felicidade E Você Que me faz viajar Encontrar Você Que me faz viajar Encontrar Você Que me faz viajar Encontrar Eu Só Quero A Você A Nossa Nunca Nunca Vai ser singular Sempre Vou chamar Você Quando precisar De amor Eu digo Eu tô aqui Vamos conversar Quero abraçar Você Que é o meu sonho De amor E verdade Você É o resumo da felicidade Você Que me faz viajar Encontrar Eu Que me faz viajar Encontrar Eu Eu não quero mais falar de você Eu não quero mais falar de você Eu não quero mais falar de você Vai! Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Tentar e esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor De sofrer, de chorar Eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amada Vocês querem que eu perca as pernas Porque tá tremendo Por Mariana é foda O velho grande lutador Que trabalha com calor Que trabalha com calor Com toda dedicação Como é guia O meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu foi E valeu foi Vamos lá Vamos lá! Sobre o meu peão E pelo meu peão Meu peão Meu peão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu foi Meu peão Meu peão Vem valeu boi, meu vaqueiro Vem valeu boi, meu vaqueiro Coisa linda! Vem amor, vem ligeiro, me sersi Não dá pra dividir com ninguém É só meu, seu amor Vai ser marcação cegada Por isso, onde você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas e minhas pedras Eu quero sua boca e minha boca Sem teu violão, você de novo Me deixa louca Louca, louca Ai, minha equipe Louca, louca Louca, louca Guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Alguém pra gente linar Crianças pra gente ir embora Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Canta, 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 canta A chave a vida é mesmo assim Cada um leva um barco Sofre a cabeça Meu baian Coração Allouquece a dor do meu peito Pra não chorar Meu baian Coração Allouquece a dor do meu peito Pra não chorar Fiz batida de caju, vai até maracadu, pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Macapá Em Belém você quase passou mal, que eu te fiz feliz Vem dizer que eu não sou em dar amor E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva ao barco sofredor Meu pai, meu coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu pai, meu coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu vou cantar pra você agora Eu vou cantar pra ela agora, sabe por quê? Eu vou cantar pra ela agora, sabe por quê? Porque toda vez que eu canto, eu não cantei no sarauzinho, é a minha primeira vez no sarauzinho, viu gente? Minha primeira vez Mas os ensaios do carnaval eu estava cantando Do Taleb, do Taleb Então vou cantar pra você, porque ela me pediu Cantem comigo aqui, ó E aí, eu vou cantar pra você, porque ela me pediu E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te enretando do meu coração E aí, infiel Agora ela vai fazer meu papel Tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela que vai enganar Você não vai voltar Ah, 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 ah Oh, ah, ah Ah, ah, ah Infiel Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra confortar 50 mil reais de iluminação pra você dizer Aí é difícil Para de se preocupar Com os meus problemas A vida é corrida Eu tenho que cuidar Para de beijar Eu adoro O Taleb E se eu voltar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nos amarramento E os filhos cresceram Tito Neto e Guto Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Uou... 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 Não é amor Uou... Imaginei aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor, você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Amor, amor, amor Isso é amor Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me explicar Mas adoro quando se arrepende vem, pede pra ficar Sem viagem por impulso tem o dom de me ferir Mas só mesmo dentro do sol você me faz feliz Eu odeio quando mexem minhas coisas bastulando sem pedir Mas adoro quando me dá seus carinhos E assim me faz ouvir Nem viagem por gozo de voltar à praça Mas adoro todo pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Tá pensando em deixar pra um tempo Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco eu juro Nunca me liguei assim Nunca me liguei assim Até você, até você, de mal vai ver pra mim Já que você gosta de sorriso assim, ó Vou fazer essa aqui, ó Até você, de mal vai ver pra mim Essa você gosta também, isso é o teu certeza Pra mim Eeeeh Eeeeh Sarozinho é nosso quintal, pare Ele já pode, você cantou Ei, você cantou e tava ligado o microfone, viu Bruno, mais uma, devolva, devolva O microfone tava ligado, viu gente, ele cantou Ó, vem lá Cê é pra viver um grande amor Cê é preciso continuar Acaba-se Hoje aprende com quem passou O cara tenta, ali vai somar Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Vê em você no que mudou E se é preciso eu mudar Vem seu silêncio, eu tire, mulher Vem os sinais que você dá Discretamente bate o pé Fecha os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Olha! Perdoa o amor se levei tempos demais Dei uma porção de coisas pra trás Errei Só olhar pra mim Meu bem nunca devia ser Tem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão Enquanto os grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Você vinha dando sinais Você vinha dando sinais E eu não vi Te ouvir Perdão amor se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Peguei e só olhar pra mim Peguei e só olhar pra mim Meu bem nunca devia ser Só de você vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão Quanto os grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinal Que eu não vi Uma salva de poma Salva de poma da casa Senhoras e senhores Eita, arrumaram um dead rap Que eu não vi Barulho pra cá Que eu não vi Por favor Eu vou descer Mas essas criaturas querem que eu cante na praia Ô Cris Faltou uma das nós 18 aí Na praia Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá pra você Se não tiver de volta o seu amor Seu coração Te quer tanto bem Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonho de ser feliz E nos meus sonhos E nos meus sonhos eu só vejo você Foram Na praia Nós dois Do mar É tão linda Com você toda no ar E nos meus sonho de ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você E nos meus sonho de ser feliz E hoje tem um terceiro filho Obrigado E nos meus sonho de ser feliz E nos meus sonho de ser feliz E nos meus sonhos E nos meus sonhos Então me diz Por que você não colabora Será que o melhor beijo foi o meu Que naquele sonho de ser feliz Que naquele sonho era eu Eu sempre tenho tantas dúvidas Por que você esconde tantas coisas Eu não consigo não desconfiar Não quero mais perder meu tempo Por que você não colabora Mas são tantas mentiras Tantas mentiras Tantas histórias Então me diz Por que você não colabora Será que o melhor beijo foi o meu Que naquele sonho era eu Eu sempre tenho tantas dúvidas Por que você esconde tantas coisas Eu não consigo não desconfiar Não quero mais ter meu tempo Eu levo a sério Será que o melhor beijo foi o meu Eu Que naquele sonho era eu Eu sempre tenho tantas dúvidas Por que você esconde tantas coisas Eu não consigo não desconfiar Não quero mais perder meu tempo Não quero mais Senhoras e senhores, eu cantei a primeira minha música no EP, agora eu vou cantar a minha segunda música. Igor vai dizer pra vocês. Eu tive o prazer de gravar aqui essa música, esse EP maravilhoso. Agora sim, eu nunca lhe contei a história dessa música, né? Eu tava até preocupado e perguntando. É isso. Ele cantou uma música, mas ele nunca soube a história. A história dessa música é do cara que, infelizmente, fez besteira. O que acontece aqui, a rapaziada às vezes sabe que... É você? É você não? Eu já fiz besteira também. Certo. Aí, quando você perde, você começa a sentir saudade. E a saudade é o sentimento mais cruel que tem, gente. Então eu digo pra vocês, ó. Se vocês estão aqui, se o boy ou a mulher de vocês está aqui, Vá atrás logo, não perca tempo não, porque é pior sentir saudade. O arrependimento e a saudade são as coisas piores que tem. E Igor vai dizer pra vocês com essa música que eu acabei de fazer. Vamos, Theolins. Quem puder ouvir no Spotify, tá lá disponível pra todo mundo, tá? Primeiro é Pedro, estou do clube. A vergonha. A vergonha. Falar em saudade Acordei pensando em você Percebi, não existia mais Nossa história você deixou pra trás E por falar em saudade A duas noites sonhei com você Porque no sonho era tão real Revivi as noites de prazer Confesso que eu estou um pouquinho racional Sei, separação é algo tão normal Mas eu sou maluco por você Você não me assinou A te esquecer E por falar em saudade É tão difícil de esquecer É como o sol escurecer Meu coração ainda chora por você E por falar em saudade O meu bonde era só teu Meu boa noite se perdeu Já não dá mais Volta pra mim Prometo te fazer Oh, vai, 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 vai E aí, que bom Oh, vai, vai, vai E aí, que bom Confesso que eu estou um pouquinho racional Eu sei, separação é algo tão normal Mas eu sou maluco por você Você não me ensinou A te esquecer E por falar em saudade É tão difícil de esquecer É como o sol escurecer Meu coração ainda chora por você E por falar em saudade O meu bonde era só teu Meu, meu povo a noite se esqueceu Já não dá mais Volta pra mim Volta pra mim Prometo te fazer Feliz Feliz Prometo te Fazer Feliz Obrigado E música, meu velho Chama, chama, chama Bora Quem escutou o EP sabe Se escutou de repente No meio da noite Assim sem avisar Não refaro bagunça no quarto E as roupas jogadas no sofá Fique à vontade Deixa a bolsa ali na mesa Adoro quando você vem E me pega de surpresa Tenta aí na cadeira Vou pegar bebida Pra gente brindar Tô ligando pra fute Pedindo um japa Pra gente jantar Então relaxa Tenta em casa Sabe que pode abusar Você chega assim Doente e doente Querendo me conquistar Toma de assalto Mas eu me apaixonar Assim desse narco braço Era tão que a gente relaxa Se encaixa Você chega assim Doente e doente Querendo me conquistar E toma de assalto Faz eu me apaixonar Assim desse narco braço Era tão que a gente relaxa Se encaixa Você chegou de repente No meio da noite Assim sem avisar Não repara a bagunça No quarto E as roupas jogadas no sofá Fique à vontade Deixa a bolsa ali na mesa Adoro quando você vem E me pega de surpresa Desde aí na cadeira Vou pegar bebida Pra gente se brindar Tô ligando no iFood Pedindo um japa Pra gente jantar Relaxa Aqui em casa Sabe que pode abusar Você chega assim Com esse jeito louco Querendo me conquistar E toma de assalto Faz eu me apaixonar Assim desse narco braço Era tão que a gente relaxa Se encaixa Você chega assim Com esse jeito louco Querendo me conquistar Toma de assalto Faz eu me apaixonar Assim desse narco braço Era tão que a gente relaxa Se encaixa Você chega assim Com esse jeito louco Querendo me conquistar Faz eu me apaixonar Assim desse narco braço Era tão que a gente relaxa Se encaixa Você chega assim Com esse jeito louco Querendo me conquistar E toma de assalto Faz eu me apaixonar Assim desse narco braço Era tão que a gente relaxa Se encaixa Você chega assim Com esse jeito louco Querendo me conquistar E toma de assalto Faz eu me apaixonar Assim desse narco braço Era tão que a gente relaxa Se encaixa É pé do clube, viu? Pois é, relaxa Escutem muito Faz barulho pra gel Julinho A última música que a gente vai cantar Do é pé do clube É uma composição de Raseck Foi gravada por João Miguel Mas eu preciso contar a história Dessa composição Eu e Julinho A gente tava tomando uma Tava eu e Julinho em Dumbo Eu acho que foi lá em casa, né, velho? A gente tava Foi no Explica E A gente tava tomando um ano No Explica E Aí eu fiz Julinho Eu duvido Eu duvido Você compor uma música Que fale de gin Não foi? Foi Duvido você compor uma música Que fale de gin E aí esse filho da puta Desculpa o termo No outro dia Mandou a música A música A música gravada Você mandou a música gravada Toda a harmonia da música Tudo montado E aí filho, canta Valeu Marcelinho É hoje a noite Eu tô pronto Com o meu Tô com a roupa E perfume francês Vai se preparando Que agora eu só paro Vá, sei Desce mais uma garraça de gin E hoje eu tô afim demais E aproveitar que você tá afim Nós dois Sem dia da cama Esquece o celular E foca em mim E hoje eu vou Aproveitar que você tá afim Incendiando o lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Lalaiá, lalaiá Eita Desce mais uma taça de gin